55 para prefeito, Roberto Salles é o meu prefeito Estou aqui com o meu amigo e vice-prefeito que nós escolhemos para nos ajudar a governar essa cidade, doutor Isaac Esteves. Sabemos do seu potencial, sabemos que podemos juntos cuidar da saúde dessas pessoas. Roberto Salles, e muito me honra estar a seu lado somando com você. Então você, eleitor, caro eleitor, aquele que me conhece há 65 anos nessa cidade, gostaria de pedir o voto para nosso prefeito Roberto Salles. São Gonçalo acima de tudo e Deus acima de tudo.